O canal Gente que Faz esteve hoje no lançamento do livro Bicentenário da Independência na Literatura de Cordel de J. de Arimatea Ferreira, pela Vero Editora, no Colégio Estadual Padre Anchieta, em Duque de Caxias, no bairro Parque Paulista, na Baixada Fluminense. O evento foi aberto ao público e a obra é um produto de um projeto homônimo que conta com patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Retomada da Cultura RJ2. A iniciativa tem a Chamego Artes e Produções como parceira na produção e direção executiva. Boa tarde, gente! Qual a importância deste evento aqui para o nosso bairro, principalmente aqui para os alunos do Colégio Padre Anchieta? Nossa, isso é algo fantástico, porque leva para essa garotada a importância de realizar os seus sonhos. Muitas vezes as pessoas moram aqui e acham que as coisas não acontecem aqui. Nós temos aqui no terceiro distrito do Rio de Caxias pessoas extraordinárias, com muito talento. Muitas vezes fica ali meio escondidinho, né? Então é hora de mostrar a cara. A gente tem que mostrar a nossa cara. Ou seja, é possível, né? É possível. Super! Super! É possível! É, a importância desse evento, com certeza, é muito especial. É uma oportunidade, como eu falei, é uma possibilidade, né? Porque você dá uma oportunidade de alguém se identificar, de verificar que há possibilidade de você também descobrir o seu talento. E mais do que isso, é mostrar que a Baixada Fluminense também tem os seus potenciais, né? Tem as suas, as suas, a sua importância, os seus artistas, né? De várias áreas que você imaginar. Então esse evento é uma oportunidade para poder, a pessoa se descobrir. Você não precisa sair daqui para ir lá para Copacabana, Ipanema, no centro. As atividades culturais já estão aqui. Então falar assim, ah, vamos levar a cultura lá para a Baixada Fluminense, para o terceiro de espírito. Não! A cultura, ela está aqui. O que tem que fazer é isso. É trazer as atividades, estimular, fazer esse tipo de evento. E vem aí a quarta tarde literária, que também é uma oportunidade de novos escritores, novos leitores. Forte abraço aí. Obrigado, gente. Estou aqui com o meu amigo Arinho Mateia. Boa tarde, Arinho Mateia. Boa tarde, grande Jefferson. Tudo bem? Tudo bem. Fala um pouquinho do evento aí para a gente. Primeiramente, obrigado aí pelo carinho da sua gentileza, né? Nós estamos aqui no Colégio Estadual Padrão Chieta, através do patrocínio do Governo do Estado, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, como contemplado, como é de tal, né? O Bicentenário da Independência e Literatura do Cordel. Eu tenho a honra de ser o autor do livro que está sendo lançado hoje aqui no Colégio Estadual Padrão Chieta. É uma produção da Cássia Ferreira, chamei-guarde as produções, e publicação da Vera. E hoje a gente está aqui lançando o Bicentenário. E o mais interessante, importante, a gente frisar aqui também, é que você é do bairro, né? É cria nossa aqui do Parque Paulista, né? Sim, sim, sim. Eu gosto do Parque Paulista, a gente mora aqui há 15 anos. O aluno não me achar um bobo. Sem saber dos nomes que eu louvo, são vatos de muitas qualidades. A escola devia ensinar os nomes dos poetas populares. Então, apresentando vocês aqui com ação de palmas, J. R. Mateia. Muito carinho. Um grande amigo. Morador de Parque Paulista. Veio da Paraíba na década de 80. Conheceu o mestre Gonçalo Ferreira na Feira Nordestina. Quem teve o prazer hoje de ir almoçar na Feira Nordestina, vocês encontram lá os repentistas, que tem lá a banca com o cordel, com o barbante, pendurado justamente com os pregadores. Bom, meu nome é Cássia Ferreira, eu sou produtora da Xabia Guarques Produções. E a importância do projeto é a gente trazer a cultura popular, a literatura de cordel, que é patrimônio nacional, para as escolas, que a gente consiga comentar isso cada vez mais. É uma cultura nossa, é uma arte nossa, e que a gente precisa valorizar cada vez mais. Eu acho que essa é a grande importância e relevância do projeto e do edital, né, que nós fomos conversar. É o edital retomado por virado 2, da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde, eu sou Eduardo Ribeiro. Participei da produção do livro, na produção editorial e gráfica, produção gráfica do livro. E aqui a gente está abrindo uma janela para falar agora do portal de notícias Baixada Fácil, que é um portal de notícias positivas da Baixada Fluminense. A gente percebeu que havia uma lacuna. Você tinha os grandes veículos que falavam dos problemas de uma chacina, dos problemas da região. A Baixada Fluminense sempre foi destaque. Quando você tem um problema em São João de Meritir ou em Duque de Caxias, fala-se Baixada Fluminense. E quando você tem uma atividade cultural, uma atividade social, ambiental, esportiva na região, ela não tem o destaque que tem o problema da violência. Então a gente pensou em preencher essa lacuna, tentar preencher, que ela é muito grande, não se preenche de forma tão fácil. E a gente criou o portal de notícias Baixada Fácil em 2002. Vocês podem mandar revistas e divulgações culturais para a gente, que a gente vai ter o prazer de publicar. Também temos o portal que é Viva Caxias, VivaCaxias.com. Nesse portal você mesmo entra lá e publica a sua atividade cultural. As letras, né, que apesar de não ser cordialista, mas que é mestre de educação, escritor, quase graduado, né, pedagogia, sociologia, bacharel de licenças, e tal, tal, tudo aí vai. E é uma honra muito grande ter essa, uma maravilhosa estar junto desse pessoal. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui, J.R. Mateia, no lançamento do seu livro e Centenário de Independência. Tivemos o prazer e a alegria de recebê-lo nesse segundo livro que está fazendo o lançamento da nossa escola, Colégio Estadual Padrangeira, como forma de incentivarmos nossos alunos, promover a cultura, a leitura, e principalmente, né, a arte popular, a arte popular para esse mundo. É isso ali. Perfeito, professor. Obrigado, professor Renan. A arte é a extensão da vida. A vida é mesmo a arte. Cada um faz do seu jeito, ilustrando o sericarte, que nessa busca constante, para nós o importante é fazer a nossa parte. Essa é uma estrofe das 105 do Centenário da Independência. Muito obrigado. Viva a literatura de Cordel. Viva o mestre Gonçalves. Viva o mestre Gonçalves. Viva o Colégio Estadual Padrangeira. Viva o professor Renan. Um gestor do amanhã. Fim de ternura. Fim de ternura. Fim de ternura. Viva o Cristo Renan. Fim de ternura. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto